Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar pra vocês, como eu falei pra vocês aí, quando lá na live, quando saísse minha caixa eu ia lançar uma promoção, cara, pra todo mundo aí que depois tá utilizando o código amigo, você vai lá, deposita, faz formulário, beleza? Provavelmente você vai depositar ali 10 dólares ou 7,50 dólares, próximo de 10 dólares ali, além de você ganhar de brinde a Glock de 30 reais aí pra quem depositar 10 dólares, você grava um vídeo abrindo minha caixa, isso daí pra quem abrir, beleza? Você abriu minha caixa ali, 9,99, você gravou o vídeo, pode ser pelo celular, tela do PC, cara, pode abrir pelo celular, de qualquer forma, você vai gravar esse vídeo, você vai postar no YouTube ou você vai me mandar no Discord, no WhatsApp, em qualquer lugar, em qualquer do grupo aí, e você vai ganhar de brinde aí, né? Um brinde extra, 2 dolinhos via boleto no CSGO.net. Sim, você ganha a Glock de 30 reais mais 2 dólares via boleto, você ganha ali mais de 40 reais aí, uns 43 reais de brinde aí, utilizando o código amigo, você abrir minha caixa, beleza? Então, boa sorte a todos aí, bora pro vídeo, tá insana, a caixinha tá top, cara, e como eu prometi pra vocês, esse brinde é esse aí pra todo mundo que quer abrir minha caixa, beleza? É nóis. E o sorteio desse vídeo é dessa linda Mac 10 aqui, de 40 reais pra vocês, pra participar é só colocar a hashtag aí que eu comento no vídeo, você pode colocar a hashtag quantas vezes quiser, e cara, cada vez que você comentar uma chance de ganhar, você pode comentar aí mil vezes, você vai ter mil chances, lembrando que o sorteio vai ser feito em live, as entregas também, estão postando lá no Discord, beleza? Então fica de olho no Discord, nas live aí, pras comprovações de entregas, é nóis, bora pro vídeo. E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código amigo, sim, código amigo, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado, exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14, depositar 100 dólares, você ganha 140, você ganha 40% a mais, você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhando os brindes agora. E o brinde pra quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde pros 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui, de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou pra K47, não se preocupe, pra quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brinde insano, ela vale mais ou menos ali 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde pra quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui, que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositou entre 10 e 40 dólares, faz o formulário pra receber uma delas. O brinde pra quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui, de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde pra você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca, pra quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depostar acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde pro segundo, que mais depositar aí no mês, em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depostar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Se você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você tem que postar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no csgo.net. Manos, finalmente estou aqui hoje pra mostrar pra vocês a minha nova caixa. Sim, foi lançada aí, eu falei pra vocês que seria lançada em breve aí. Já tinha aí o spoiler dela na parede aí e foi lançado no site finalmente. Tá em teste ainda, não sei se esse vai ser o valor que ela vai ficar até o final. Pode ser que ela aumente, pode ser que ela baixe. Vai depender do feedback aí. E, cara, vamos testar, vamos ver como que ela tá, beleza? Beleza, então tem bastante coisa aí, velho. Vamos lá e bora lá então, manos, testar ela aí. Deixa eu só fazer já ao vivo aqui, ativar o códigozinho aqui. E, manos, bora lá. Tá aqui, ela tá custando R$ 9,99. Um preço um pouco salgado, eles colocaram esse preço. E o gringo falou que futuramente se eu quiser abaixar ou aumentar o preço dela e mudar as skins, a gente vai vendo aí, vai vendo pelo feedback do pessoal, entendeu? Então, vamos começar abrindo uma aqui já. Vou abrir R$ 500 dela. Não sei se ela tá boa, não sei se tá ruim. Vamos ver, vamos testar aí. E aquilo, né, mano? Foi lançada hoje, ainda vai ter que testar. Eles ainda vão fazer um balanceamento nela. Ó, começou no Profit. Eles ainda vão fazer um balanceamento nela, se ela não estiver muito boa. Então, tem aquilo, né, cara? Pode, a skin que vai entrar, a skin que vai sair. Vamos ver aí como vai ficar. Mas eu curti bastante o designer dela. O designer já tá falando dois meses atrás. Só que a gente só conseguiu tá lançando ela agora, né, velho? Ó, começamos, abrimos duas. Dois Profit por enquanto. Tá ótimo. Vamos abrir três agora. Vamos ver aqui. Neonor, Dragon King e Tekraken. Profit também, velho. 50 e 7 dólar. Bora, 4 agora. Por enquanto, só Profit na minha caixinha aí. Vamos ver. Tá, agora não foi tão legal. Agora foi um prejuízo, beleza. Ó, 6, 3, 3, 6, 29. Perdemos 10 dólar. Com um bônus ali de 40%, a gente perdeu ali uns 4 dólar. Então, tá, razoável. Comprar dois Profits que a gente teve anteriormente. Opa, podia ficar na faquinha. Primeira faquinha. Uma Dragon King, uma C-Move, uma discoteca. Cara, 32 dólar. Bora lá, bora lá. Bora lá. Vamos ver o que vem agora. X-Ray, Space Jam, Dragon Fight e Woodsman. Não foi muito bom. Lembrando que a gente começou com 500 dólar. E pra ter 500 dólar aqui no site, é só você depositar 380 com o código amigo. Você ganha 40% de bônus. Ganha 120, 140 dólar a mais ali. E ainda você depositando todo esse valor, você ainda ganha um gridzão aí de mais ou menos 500 reais. Estou vendo o formulário aí da descrição. E ainda tem a chance de ganhar a faca de 1.500 reais. Que ficou o maior que deposou no mês com o código amigo, cara. Então, mano, no começo do vídeo passou os links aí pra você. Insano, cara. Código amigo é só Profit pra vocês. Mano, 26. Cara, opa. Devei sem querer aqui. Cara, tá ficando... Tá ali. Um Profit bom. Aí vem um prejuízo. Perdeu uns 5, 4 dólar. Esse é um Profit por 10, 15. Por enquanto tá ali. Tá aí. Vamos vendo aí. Para. Beleza. Toda vez que vem na hora é Profit, cara. Não tem como não. Profit tá interessante. Profit tá bem interessante nela. Cara, ela tem umas skins legais. Esse Mp7 eu gostei muito. Tem umas skins legais. Tem umas que não tão legais. Mas, por enquanto, tá dando ótimo. Cara, deu uns 80 dólares agora. 86 dólares. Cara, eu acho que vai dar Profit. Eu acho que vai dar Profit. Vamos ver aí. Vamos ver aqui agora. Ó, esse daqui é 16, 17 dólar. Esse daqui é 5, eu acho. 5, 17, 3. Esse daqui foi ruim. 29. Com um bônus, a gente perde ali uns 4 dólar. Não é tão ruim. Tá ligado? Porque as que vale um pouquinho mais, você perde uns 4 dólar ali. Vamos dizer. Então não tá sendo tão ruim. Tem caixa que você perde muito mais. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Essa daqui é uma abertura que... Tem que estar no Profit no geral. Mas é uma abertura que, se acontece, dói, cara. Porque essa daqui foi uma abertura ruim. Beleza. Começou a dar ruim agora. A gente Profitou bastante. Vamos ver. Vamos abrir de 1 agora, modo rápido. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu bom. Mano, no finalzinho a gente teve um azar. Cara, a gente começou com 500 dólares. Estamos com 488. A gente perdeu 12 dólares no inicial. Vamos fazer umas contas aqui. Se a gente depositar aqui no CSBONET com o código AMIGO. Com o código AMIGO. Se você depositar aqui 380 dólares. 380 dólares vezes 40%. Você ganha 150. 380 mais 150. Não. Caralho. 380 mais 152. Dá 152. Passou. Se você depositar 350 vezes 40%. 140. Não. 355. Cara. Se você depositar 355 dólares. Com o código AMIGO. Você vai ter 500 dólares. Então vamos dizer que a gente deposita 355. E estamos saindo aqui com 488. É um profit de 138 dólares. Cento e... Cento e poucos dólares. Mas lembrando que as skins vêm mais caras. Essas skins que é 33. Aqui na Steam ela vale 38. Essa daqui que é 7 vale 10. Essa daqui que é 20 é 22. Essa daqui é 23. Essa daqui é 20. Então sempre vem mais caro. Para quem acompanha os vídeos está ligado. Mano, eu gostei. A caixinha está legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uns contratos aqui. Aqui com esses skins baratinhos. Baratinhos entre aspas. 24 dólares. Dá para comprar uma casa aí. E lembrando, guys. A caixinha está em teste ainda. Beleza? Elas... Pode ser que não esteja bem balanceada. Pode ser que ele mexa. Pode ser que não mexa. Então vamos ver aí. Vamos ver qual é o feedback do pessoal. Eu gostei, cara. Primeira vez que eu abri foi agora. Deu profit. Tá legal. Vamos ver aqui. E claro. Você não vai chegar abrindo 500 dólares igual eu fiz. Tá ligado? Eu fiz para testar. Vamos fazer um teste aqui básico. Estou ali. Depostei 50 dólares. Depostei 35, 50. Tenho 50 dólares ali. E vou lá. Só que agora eu vou fazer o que? Eu já vou abrir duas. Já vou abrir duas. Depostei. Já taquei duas delas já para ver se dá aquele profit. Taquei duas caixinhas ali do pandão. Vamos ver. Já começamos com uma Dragon King. Para, para. Passou. Não, parou, parou. Beleza. Começamos com 19 e praticamente pagou. Aí eu vou lá e vou abrir três agora. Vou abrir três com 50 dólares. Com 35 depositados. 50 dolinho aí. E vamos ver quantos que a gente vai tirar aqui. E não sei se deu bom, cara. Sinceramente não sei se deu bom. Vamos ver. E 19 dólares. De novo. Beleza. A gente perdeu uma caixa. Só que assim. Ó, vamos ver. Esse daqui foi o que a gente ganhou. 36 dólares. De novo. A gente abriu quatro. Ganhou 30. Cara. Tá elas por elas. Tá pagando o... Tá pagando abaixo do bônus. Claro. Depende da minha sorte. Pode ser que eu tô com azar. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo aqui. 49,65. Um pouquinho menos de 50 dólares. Fui lá. E vou abrir aqui. Depostei. Vou abrir aqui uma caixa minha. Vou abrir uma caixa minha. Aí vamos ver se vai dar bom aqui. Abriu uma caixa minha. Beleza. Tem 50 dólares. Tem 40 ali. Comecei no Profit de novo. Abri de uma. Tá dando bom, cara. Pode ver. Abri de uma. Tá sempre dando bom. Não deu ruim até agora de uma vez. Aí eu vou ali. Vou abrir três. Faltou 30 centavos. Abri quatro. Vou abrir três. Olha aí. Deu bom, mano. Vou abrir bastante dessa caixa aqui. Vamos ver aqui. Deu bom. Vou abrir bastante dessa caixa. Vamos ver quantos que vai dar pra gente. E ó. De bastante não deu bom. Não deu bom. Deu 15. Então a gente tem 15 com 15. Ainda sobrou ali 9 dólares pra gente. Ó. 9 dólares. Eu vou vender essa daqui de três. E vamos abrir mais uma aqui. Mais uma aqui. De nove. Se der Profit, o segredo tá abrindo de uma, hein. Para, 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 para. Tá, agora deu ruim. Deu ruim. Vamos ver quantos que deu aqui. Vamos ver. E saímos novamente com 34 dólares. De novo o que foi depositado. Mano, vamos de novo. Tamo ali. É... Igual eu falei pra vocês. Depostando 35, você sempre vai sair com bônus. Você vai sair com bônus ali de 40% do código de mim. Você sai com 50. Isso daí eu tô fazendo exemplo de 50. Você não precisa depositar tudo isso. Entendeu? Mas se for com isso daí. A gente tá sempre tá saindo ali. Pelo menos o depositado. Mais o que esse que vale fora. Ali no 2, 3 dólares de Profit. Então vamos lá. Vamos abrir aqui de novo. Uma caixa. Tá aí, ó. Essa daqui foi diferente. Aqui a gente começou no prejuízo. A gente não tinha começado no prejuízo até agora. Aí vamos dizer que eu abri 4. Tive saldo pra abrir 4. Depois eu sei 50 dólares. Abri uma. Tinha 49, 39. E aí depois eu abri 4. Vamos ver o que daria abrindo 4 caixas. E abrindo 4 caixas. A gente pegou uma Neonord. Ó. 48 dólares. Cara. E depositando 35, 50. Eu já estaria aqui, ó. O que eu teria já saído aqui com 50 dolinhos depostados. Eu teria saído com 53. 35 dolinhos depostados. Bônus. Cara. Easy, mano. Tá boa. Eu curti a caixa, sinceramente. Cara, 4 dolinhos. Vamos fazer o último upgrade aqui pra 200 dólares. Vai. Bora lá. Eita. Será que vem? Eita. Será que vem? Mano. Pra começar o dia bem, guys. Pra começar o dia bem. Uma faquinha com 4 dólares. 4.44. 9 da manhã, guys. Simples, fácil e easy. Mano. E vou lançar uma promoção pra vocês aí, cara. Todo mundo que abrir minha caixa. Você vai fazer o seguinte. Você tem que abrir minha caixa, beleza? Abre uma vez aqui. Claro. Você vai chegar aqui e vai depositar um código amigo aqui no CSGO.net. Se você depositar aqui, se eu não me engano, 7 dólares, 7 vezes 40%. Não. Se você depositar aqui 7,50 no CSGO.net, você vai ter dinheiro pra abrir minha caixa. Beleza. Você depositou aqui no CSGO.net. Vamos dizer que você depositou aqui 7,50. Aí você... Ou você depositou... Vamos dizer que você depositou 10 dólares, vai. Todo mundo que depositar 10 dólares ali. Vamos arredondar, mas você não precisa depositar tudo isso. Todo mundo que depositar 10 dólares. O que você ganha quando deposita 10 dólares no CSGO.net com o código amigo. Já deixando claro aqui pra vocês. Cara, só de você depositar 10 dólares com o código amigo, você vai ter 14. Vai ter 14. Você vai ganhar 14. Além disso, você ainda vai fazer o formulário e vai ganhar uma Glock de 30 reais. Sim. Você depositou 10 dólares. Você ganha 4 dólares a mais e ainda ganha uma Glock de 30 reais de brinde garantido. Aqui com o código amigo. Só isso? Não. Todo mundo que gravar um vídeo. Você vai gravar um vídeo. Vai me mandar no meu Discord. Ou lá no meu WhatsApp. No grupo do WhatsApp que a gente tem aqui. Beleza. Ou você comenta aí no YouTube com o link do vídeo aí. Você gravou um vídeo. Abri no minha caixa. Você abriu. Não importa. Abriu 1, 2, 3, 50. Você gravou um vídeo abrindo minha caixa. Eu vou te dar 2 dolinhos via boleto pra você. Você vai gerar um boleto aqui com o código amigo. 2 dolinhos. E você vai ganhar 2 dolinhos extra. Vai ser mais 10 reais de brinde. Então, você vai ganhar 40 reais de brinde. Vai ganhar 30 reais da Glock. Vai ganhar 2 dolinhos de brinde. E tudo que você tem que fazer é gravar um vídeo abrindo aí minha caixinha. Simples assim, cara. E claro, esse vídeo vai ter um sorteio pra vocês. Vamos tirar uma skinzinha pra sortear pra vocês aqui. Nada muito caro, velho. Porque eu já tirei muitas skins esse mês. Mas, deixa eu ver. Ah, eu vou sortear também nesse vídeo já umas outras skinzinhas que eu tinha que sortear ali pra vocês. Cara, vamos tirar uma coisa de 5 dolinhos? 5 dolinhos. O que que pode sortear aqui de 5 dolinhos pra vocês? Vamos ver aqui. Vamos vender. 6 dolinhos. Vai, 6 dolinhos. Vai, uma skinzinha de 6 dolinhos. Vamos ver. Essa Mac 10 é coisa linda. Vai, bora sortear essa Mac 10 pra vocês. Beleza. Já veio já. Vamos tirá-la aqui. E, manos, pra participar desse sorteio, hashtag pandão. Beleza? Hashtag pandão. Quantas vezes quiser aí. Pandão. Vai, hashtag pandão case. Hashtag pandão case. Igual tá aqui, ó. Ou case pandão. Tanto faz. Qualquer uma das duas vai estar valendo. Quantas vezes quiser. Se tiver. Se quiser comentar mil vezes. Pode comentar mil vezes. Esse sorteio vai ser feito em live também. Beleza? Eu fiz o sorteio em live esse dia. Tô sorteando. Tô fazendo as entregas. Então, fiquem de olho aí. Beleza? Tô fazendo live quase todo dia. Onde não teve. Hoje vai ter. Beleza? Então, hoje vai ter. Então, fiquem de olho aí, cara. E, manos, esse foi o vídeo. Vou lá do Pandão CS mostrar a skin pra vocês. É isso, mano. Quem quiser participar aí, velho. Não esquece de gravar o vídeo. A via da caixa do pandão. E que, além de ganhar o brindizão aí, God. Do código amigo. Você ainda ganha dois dólares de graça aí pra você. É nóis.